A única alteração é que cada crack vai ter nas suas mãos uma pedra. Vai lá, pega na mão e vem bater para o gol. Tem que ficar o máximo de tempo sem deixar a bola cair, beleza? Trocou, bora! Troca os cracks, vamos, troca os cracks! O mais feio é o Tony Dinizos, que é o capitão, né? Tirei a faixa de vocês. Agora, por gentileza, faça hoje o que normalmente tu faz contra mim. Tem que ficar com o castro hoje. Não, 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 não. Então, eu choro alguém queira para o eventamento dos jogadores, e a cada 5 minutos eu vou tentar fazer isso. Normalmente eu faço. E a formação que vai para a parte... Valdinho, Leidinho... Sol, a importância de estar nesse evento hoje. Cara, estou muito feliz com essa minha participação hoje aqui nesse grande evento. Uma festa para nossa modalidade, que só vem acrescentar. Então, feliz em estar aqui. Tantos atletas disputaram para estar aqui. E eu ter sido escolhido na minha equipe e tantos outros cracks, isso é de grande valia para mim. Carabarro, um dos gols mais bonitos da primeira fase da Liga Nacional, foi o seu de bicicleta. E hoje, dá para arriscar uma bicicleta? Ah, sem dúvida, né? Tive a oportunidade lá de fazer o gol de bicicleta contra o Marreco. Fico feliz de ser eleito em um dos gols mais bonitos da LNF. E acho que essa festa aqui é bacana, tanto para a marca da LNF como para nós, jogadores. Acho que é uma iniciativa muito bacana. É isso aí, quem sabe, né? De repente, se a bolinha vem ali, a gente joga lá para cima e tenta uma bicicleta. Deu para treinar algum outro desafio, algum truque especial para hoje? Ah, a gente sempre... Depois acaba o treino, a gente fica brincando ali, né? Tentando fazer um vôlei, tentando fazer uma bicicleta, uma coisa diferente aí. Mas, é... Tem que ser ali na hora ali mesmo, o cara... O que dá na cabeça ali, o cara pega e já faz aí. A bola entra dentro do gol. Valdim, recordando alguns momentos da época quando você atuava aqui na Arena Jaraguá e conquistou tantos títulos? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que passa um filme, né? A gente que viveu esse tempo todo aqui em Jaraguá. Onde a gente foi muito feliz, né? E voltar aqui e rever os amigos, né? Participar de um evento desse tão grandioso, né? Que a Liga está promovendo. Sem dúvida nenhuma, muita felicidade. Espero que seja o primeiro de muitos. E sem dúvida nenhuma, ver os amigos e participar de um evento como esse eu acho muito gratificante. Uma grande iniciativa da Liga, né? A gente sabe como a nossa modalidade é carente de ídolos e um evento como esse está colocando o nome dos jogadores, está criando novos ídolos, está levando para o grande público, né? O nosso nome. E tirando tudo isso, também é um sonho de criança, né? Eu lembro quando eu era um gurizinho, quando eu ficava assistindo jogos da Liga na TV. E meu sonho era estar aqui, hoje estar participando, estar numa festa dessa, que é o primeiro evento. Vão ter segundo ou terceiro, não sei se eu volto. Mas só de estar no primeiro é uma coisa que eu vou levar com grande recordação para mim. Vou falar para os meus filhos e... Tomara que seja uma grande iniciativa que a Liga está tendo e que continue por muitos, muitos anos. Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal